Bom, Olimpíada Brasileira de Matemática, o valor da raiz de 0,4444, isso aqui é uma dízima periódica, tá, pessoal? 0,444, ou você pode reescrever ela dessa forma aqui, tá? 0,44 com traço aqui em cima, tá? Isso aqui significa uma dízima também, se você ver uma questão com um número escrito dessa forma aqui, com traço em cima, tá? Isso significa que ela é uma dízima periódica, tá? Uma coisa interessante das dízimas periódicas é que se a gente pegar o número de 1 a 8, tá, e dividir por 9, vai dar exatamente a dízima desse mesmo número, tá? Por exemplo, aqui se eu pegar 1 e dividir por 9, vai dar 0,1111 e assim sucessivamente, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui 2 e dividir por 9, vai dar 0,2222 e por aí vai, tá? Lembrando mais uma vez que são números de 1 a 8, tá? Se você pegar o 9 e dividir por 9, vai dar 1, né? 9 dividido por 9, vai dar 1, então são números de 1 a 8, para dar exatamente esse mesmo número na forma de dízima periódica, tá? Então se a gente pegar o 4 aqui e dividir por 9, vai dar 0,4444 e assim sucessivamente, tá? Vamos apagar isso aqui, vamos fazer aqui agora só com 0,444, né? Já que é a questão aqui, certo? Vou pegar aqui outra cor, vamos lá, raiz de 0,44, estou escrevendo da forma do tracinho, tá? Então, pessoal, o 0,4444, como a gente fez ali, ele na forma de fração, tá? Vai ficar 4 sobre 9. Utilizando dessa propriedade das raízes, tá? Raiz de A sobre B, é a mesma coisa de raiz de A sobre raiz de B. Vamos ter aqui, vamos continuar aqui, raiz, opa, preciso menor, né? Raiz de 4 sobre raiz de 9, tá? Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Então, temos aqui a resposta na forma de fração, tá? Mas o gabarito ali dá na forma de dízima, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente vai dividir o 2 por 3. 2 dividido por 3. Vamos lá, aqui como o 2 é menor do que 3, a gente coloca um 0 aqui, mais 0, certo? E desce o 2, tá? Agora uma vírgula aqui, 20. Vamos por 6 aqui, dá 18, sobra 2. Vamos por, desce o 0 aqui, né? Vamos por 6 mais uma vez, que dá 18, sobra o 2. Pessoal, que isso aqui vai dar outra dízima, vocês já estão vendo aqui, tá? Que é 0,6666 e por aí vai, tá? Ou 0,66 com o tracinho aqui em cima, tá? Então, aqui já encontramos a resposta do nosso... Então, a nossa questão aqui não é a letra A, também não é a letra B, não é a letra C. E a resposta certa aqui é a alternativa D, o item D, tá? 0,6666, que bate com o resultado que a gente... Então, lembrando mais uma vez aqui, você pegar os números de 1, 2, 3, até 8, tá? 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E dividir por 9 vai dar a uma dízima desse mesmo número aí, tá? Então, mais uma dica aqui interessante de matemática para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Valeu, fui! Um abraço, até a próxima.